O que é isso? Bora, vai. Deslorkar, vai Soltar a bola Olha, chutou, mano Boa, mano Que seja um jogo com muitos gols aqui Tá livre, pode descer para o lado Defesa fácil, sem problema Bem no pote, corta o passe Bola enfiada, tem chance Pênalti Pênalti Bolão Bolão, bolão, bolão Gol, gol, gol Gloveta Ataque que não perdoa Vai garantindo a vitória Até aqui É um lá atrás do outro Tudo muito rápido Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Saia o cruzamento Vem pra área Ah, mano É Atenção Atenção ao gol Gol Pra voltar pro jogo Pra voltar pro jogo Ah, ai Isso Cruzamento pra segunda trave A faca pra longe Defendeu o goleirão Caralho! Arrochino! Ele me quebra né? Lança por cima! Lança perigoso! Linda bola! Quero ver! Nossa! Se tu tivesse mandado em mim! Vai velho! Vai Manta! Olha só! Olha você Manta! É você cuidar para ele! É tio! Não quis nem saber! Afasta o cruzamento dali! Dá para acelerar! Para o ponto ataque! Atenção! Bola cruzada! No tumulto! Quero ver! Parecia bom! Mas o Moreiro estava ligado! Corta o cruzamento! É tio! Aqui na esquerda! Aqui na esquerda! Bola perdida! Bola entrou! Fultidade! Romil! Vem com a bola no pé! Bate pro gol! Mais! Faz bem a defesa do goleiro! Pega tranquilo! Parte final! Terço final do campo! Vem mais um ataque! Quero ver! Vamos! Isso aí! Boa! Desgovernado! Falta complicada! Não é nada aí Vitor! Isso aí é a vida! Ah! Mexeu o goleiro... Chegou bem! Tem que virar todo o jogo... ... Ah, caralho! Oh, corte o escandeio, parecia perigoso! Bola viaja na segunda trave! Afasta de soco, o goleiro não se parecia bom, mas ele saiu para resolver! Teremos apenas mais um minutinho para a bola, bola! Puxa, filha de manhã! Parou de entrar, que era o que estava entrando, hein? O que foi? Acabou! Está faltando entrar aquela, né? Porque as oportunidades estão tendo! Está tendo! O Zagallo morreu! 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 Hoje! Estava na hora já, né? 92 anos! Bem-vindos! Fernando Diniz foi demitido da seleção! Ah, vamos parar no Zagallo, né? Comparação, né? Zagallo e Fernando Diniz! Vamos parar no Zagallo! E ainda agora os caras querem tirar meu técnico para levar para a seleção, mano! O que aconteceu com o meu time uma vez? O que aconteceu com o meu time uma vez? É a seleção, a melhor seleção do mundo, mano! Não! Só estrangeiro! Hum! Só no cu! Joga um cara que joga o futebol nacional, técnico, estrategista! Ah! Não acredito, mano! Toma aquela bola que você fala, essa vai! Olha lá! Mano, você tem ruim, Jorjão! Eu faço na frente dele, mano! 2x2, mano! Puta! Essa daí foi foda, velho! Para buscar um empate! Eram dois gols atrás do placar! Ed! Forte! Boa progressão no ataque! Só fazer para mais a frente! E deu rebote da viva! Foi uma defesa espetacular! Para manter o jogo implantado, Vilani! Era lance para mudar a cara da partida! Fechou o gol, amigo! E tem que recuperar a aposta da bola para sair da pressão! Ah! Diz que você bateu! Joga simples! Joga sério! Tira! Vai, Cloveta! Vai, Cloveta! Acredito em você, Cloveta! Boa! Boa, Cloveta! E o goleiro afasta! Dá um soco na cara dela! A marcação do bote toca pela linha, lateral é a reverso! Vilani, o jogo está empolgante desse jeito, porque nenhum dos times está satisfeito com o placar! Os dois estão incomodando a defesa adversária, como a gente pode ver aí no número de finalizações agora. Atenção, rapazer e desempatar. Desça, meu boleto, pega e respira. Atenção, pode vir perigo no ataque. Ah, vai tudo. Lançou no meio da área, manda pra longe, tira dali. Tá livre, pode descer pela lateral. Cruzou, e chega. Corta o cruzamento, afasta o perigo. E aí é falta. Parou o ataque. E aí, arbitragem. Essa porra vai, manda. Merda, o bolero. O mais perto. Pegou. Aí, chuta. Aí. E aí, gente, é todo planejado. Wow, jajão. Jajão. Jajão é uma dica, mano. E aí, olha lá o outro, redimido, ó. Você botou muita pressão. Ele tava de ouro. Foi limpo a bola. Romeu. Bloqueia da finalização. E aí, o que é o que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? o que é isso de cruzamento filho o que é isso? 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 o que é isso?